MÚSICA 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 Vou caminhar Sem ter rumo pra chegar Te vejo ainda em mim Vou precisar De tempo pra me acostumar Seguir a vida assim Será que foi Tudo ilusão Nenhuma chance Pro meu coração Nossa história Sem um final feliz Não foi o sonho que eu quis Não sei se dá Pra te arrancar Do meu peito Não posso mais Viver assim Desse jeito Não vou ficar Sempre aqui Sempre aqui Sofrendo O tempo vai mostrar Nosso lugar Nosso lugar Nosso lugar Tchau 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 Tchau